Oi meus amores, trago mais um vídeo dessa vez da Magazine Luiza, ofertas, novidades, pesquisa de preços, sugestão deixada nos comentários e se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo sempre compartilho várias lojas para vocês escolherem a sua preferidinha Eu encontrei por aqui liquidificador Inspire, 1000 watts, 5 velocidades, 136,56 por 108,54 ou em 3 de 36,18 Puff Baú Quadrado Organizador Capitone, 259 por 129 ou em 4 de 32,25 Mope giratório com balde, 129,90 por 89,90 Kit duas mesas de cabeceira retrô com duas gavetas, 279,90 por 259,90 ou em 8 de 32,49 Conjunto de panelas Tramontina 5 peças, 335,04 ou em 10 de 33,50 Conjunto de mesa madeira com 6 cadeiras, 1419,90 a vista, 1215,91 ou 1279,90 em 10 de 127,99 Forno elétrico 36 litros com timer da Mondial, 368,91 a vista ou 409,90 em 4 de 102,48 Panela de pressão rochê do Clipson em alumínio polida, 4,5 litros, 329 por 229 ou em 7 de 32,71 Smart TV LED 32 polegadas da Sony, HD, Wi-Fi, conversor digital, HDMI, USB, 1499 a vista, 1125 ou 1179 em 12 de 98,25 Rack com painel para TV até 65 polegadas, pés retrô, 439,90 a vista, 351,41 ou 369,90 em 10 de 36,99 Copstop 5 bocas filco, a gás preto, tripla chama, 699 a vista, 458,91 ou 509,90 em 5 de 101,98 Armário de cozinha, 6 portas, 3 gavetas, branco bordô, 1021,86 por 599,91 ou em 10 de 59,99 Tem várias cozinhas por aqui Secador de cabelo dual colors, 2000 watts, britânia, 229,90 por 99,90 ou em 3 de 33,30 Escova secadora britânia, cerâmica, 1200 watts com inons, duas velocidades soft, 249,90 A vista, 189,91 ou 199,90 em 3 de 66,63 Chapinha prancha de cabelo type titânio, 450 colors, 230 graus, 499,90 a vista, 379,91 Ou 399,90 em 7 de 57,13 Conjunto de talheres para churrasco, 12 peças tramontina, 128,62 ou em 4 de 32,16 Batedeira planetária Filco Turbo Inox com 11 velocidades 500 watts, 379 ou em 10 de 37,90 Fogão de piso Itatiaia Vitron 4 bocas, mesa de vidro com timer digital, branco B-Volt, 999 ou em 10 de 99,90 Conjunto batedeira planetária Oster e balança de alta precisão, 803,32 por 573,80 ou em 10 de 57,38 Aparador uma gaveta, 406,58 por 290,42 ou em 9 de 32,27 Aparelho de jantar 20 peças cerâmica Oxford, 252,90 por 203,90 ou em 6 de 33,98 Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá Panela de pressão Tramontina 4,5 litros Vancouver, 159,90 ou em 5 de 31,98 Sofá retrato reclinável 4 lugares 1799, à vista, 1063,91 ou 1119,90 em 10 de 111,99 Tem outros sofás por aqui? Esta cor é uma sugestão deixada aqui nos comentários Geladeira refrigerador Bras Tempo e Frost Free Duplex, 400 litros, 3.699 por 2.644 Ou em 10 de 264,49 Guarda-roupa casal Madeza Monaco, 3 portas de correr Espelho 929,90 por 779,90 ou em 12 de 64,99 Lavadora de roupas Electrolux 12kg, 1.758 por 1.499 ou em 10 de 149,90 Smartphone LG K8 Plus, 16GB de armazenamento, 4G, 4G, 1GB de RAM Câmera de 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 câmera R$ 1.487,7 ou R$ 1.599,10 de R$ 159,90. Smartphone Samsung Galaxy A71, 128 GB de armazenamento, preto, 6 GB de RAM, tela de 6.7, câmera quadrúpula, selfie de 32 MP, R$ 2.799,00 por R$ 2.399,00 ou em 10,00 de R$ 239,90. Conjunto duas poltronas, R$ 551,74 por R$ 394,10 ou em 10,00 de R$ 39,41. Cama box casal, box mais colchão, molas em sacadas, R$ 1.649,99 à vista, R$ 902,49 ou R$ 949,99 em 10,00 de R$ 95,00. Cabeceira cristal para cama box casal, R$ 475,19 por R$ 304,12 ou em 10,00 de R$ 30,41 e tem em outras cores. Sofá Bahia, retrato reclinável, molas e almofadas, R$ 1.931,94 por R$ 1.389,91 ou em 10,00 de R$ 138,99. E você que ainda não se inscreveu aí no canal, inscreva-se, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smart TV 4K LED 50 polegadas LG, tem Wi-Fi, HDR, inteligência artificial, HDMI, USB, R$ 2.499,00 à vista, R$ 2.279,05 ou R$ 2.399,00 em 10,00 de R$ 239,90. Ferro de passar roupa, vapor, Philips Valita, cerâmica e olha isso, R$ 199,90 à vista, R$ 142,41 ou R$ 149,90 em 13,00 de R$ 49,97. Jogo de panelas, Évora e olha isso, gente, da Tramontina, cor linda, né? R$ 728,60 ou em 10,00 de R$ 72,86. Máquina de lavar, consul, 16 quilos, dosagem extra, econômica, ciclo de redão, R$ 1.889,00 à vista, R$ 1.699,55 ou R$ 1.789,00 em 10,00 de R$ 178,90. Kit cadência, liquidificador, batedeira, cafeteira, R$ 369,70 por R$ 289,00 ou em 9,00 de R$ 32,11. Panela elétrica quadrada, da Mondial, R$ 299,90 por R$ 224,90 ou em 7,00 de R$ 32,13. Jogo de panelas, Aço Inox, 4 peças, solar da Tramontina, R$ 483,38 à vista, R$ 436,91 ou R$ 459,90 em 12,00 de R$ 38,33. Cozinha completa, multimóvel suíça, com balcão, 10 portas e 2 gavetas, R$ 1.269,90 à vista, R$ 1.139,91 ou R$ 1.199,90 em 10,00 de R$ 119,99. Fritadeira elétrica, ar-fryer, 3,5 litros, R$ 1.500,00, R$ 330,00 por R$ 305,00 ou em 10,00 de R$ 30,50. Aparelho de jantar, 16 peças, Durelex, vidro redondo, R$ 149,90 à vista, R$ 123,41 ou R$ 129,90 em duas, de R$ 64,95. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa e saladeira. Panela de pressão elétrica, fio com digital, 1000 watts, 6 litros, timer, controle de temperatura, R$ 449,90 à vista, R$ 398,91 ou R$ 419,90 em 9,00 de R$ 46,66. Guarda-roupa casal, Madesa, 6 portas batentes com espelho, R$ 849,99 por R$ 749,99 ou em 12, de R$ 62,50. Kit prêmio com liquidificador e batedeira fio com R$ 623,90 por R$ 556,90 ou em 10, de R$ 55,69. Kit cozinha, 7 peças, calabria, balcão, pia sem tampo, R$ 2.499,00 por R$ 1.611,00 ou em 10, de R$ 161,10. Geladeira refrigerador Bras Tempe, 375 litros, R$ 4.439,00 por R$ 3.299,00 ou em 10, de R$ 329,90. Outra sugestão deixada aqui nos comentários. Máquina de lavar Bras Tempe, 9 kg com ciclo tiramanchas e enxágue duplo, R$ 1.859,00 por R$ 1.499,00 ou em 12, de R$ 124,92. Sofá retrátil reclinável, 4 lugares, suede e cinza, R$ 1.725,00 a vista, R$ 1.082,91 ou R$ 1.129,90 em 10, de R$ 113,99. Conjunto sala de jantar, mesa, tampo de vidro, 4 cadeiras, R$ 1.371,86 por R$ 97,90,00 ou em 10, de R$ 97,99. Panela elétrica, Electrolux, R$ 369,00 por R$ 299,90, ou em 9, de R$ 33,32,00. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês. Inscreva-se no canal, sempre posto pesquisa de preços, achados e novidades de várias lojas por aqui. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo!